Hoje, dia 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem. Profissionais que são heróis, especialmente nesse momento tão difícil aqui. Pra celebrar a data, a Secretaria de Transportes Metropolitana está fazendo homenagens na CPTM e no metrô. Nossa Motolink está ao vivo aí pra você, ó. Tá vendo? Essa é a estação da luz, bem no coração de São Paulo. Tem três enfermeiras do Hospital Cruz Azul recebendo flores, aplausos, né? O carinho aí do pessoal que trabalha e que vem fazendo todo um esforço durante essa pandemia. Trens e estações também estão com avisos sonoros ao longo de todo o dia. Tá aí a entrega das flores, parabéns, né? Elas simbolizam a categoria. Queria muito que toda enfermeira, todo enfermeiro, todo auxiliar e todo auxiliar hoje pudessem receber um vaso de flor. Um beijo, um agradecimento, né? De todos nós aqui. Pelo menos um sorriso no rosto e um muito obrigado, gratidão.